Oi peruas, eu vim mostrar para vocês como customizar uma camiseta masculina para você usar para ficar bem transada. O material é tesoura e a camiseta. Eu vou usar essa que é uma bem masculina porque não tinha mais feminina e a gente queria gola ver e não tinha mais. Então eu vou mostrar para vocês como eu vou customizar essa para mim, porque ela ficou bem grande e muito quente, eu vou dar uma ajeitada nela e mostro para vocês. Não é peruas, aqui é a camiseta e a tesoura. Eu quero ela mais ou menos desse comprimento, vai ficar como se fosse uma cropped. Mas eu não vou cortar, logo ela curta. Eu vou tirar só essa parte, vou tirar só essa parte, que é aquela parte de baixo. Pronto. E agora eu vou cortar ela toda em pedacinhos, assim gente. Eu vou cortar várias tiras, assim. Eu vou terminar de cortar e volto para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer. Pronto, gente. Ela está toda assim. Se for a maia mesmo, quando você puxa, ela fica só... Mas esse aqui é o tal do PT. É o que serve para fazer suplimação. Como normalmente as outras enrolar, é para ficar assim. Esse material não fica. Então, para fazer esse modelo, você vai pegar duas tirinhas, enrolar e vai dar um nó. assim. Estão vendo como é que está ficando? Vou fazer mais um para vocês verem. Você vai pegar as duas. Enrolar um para o lado do outro, do jeito que vocês quiserem. Enrola bem. Depois que está enrolada, você vê mais ou menos a altura dos outros e dá um nozinho. como está ficando. ou não tem um para o animal, tá boaz? A galera. Isto fica o olivo do outro. lados é o seguinte, se vocês quiserem já vestir e cortar da altura que vocês quiserem, se quiser deixar desse jeito e dar um nozinho na ponta pode ser, só que eu vou fazer mais um, vou juntar que eu quero ela mais trabalhada, mas se vocês acharem que é muito trabalho, vocês podem cortar ou dar um nozinho para o acabamento e corta da altura que vocês querem, ou vocês eu quero fazer mais um acabamento desse, aí como é que a gente faz, você pega esses dois do meio e pega uma pontinha e faz a mesma coisa, para ficar um acabamento, para ficar mais trabalhada, vou pegar esses dois que é do meio, aí eu pego essa, enrola e dá um no. E aí 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 Pronto, agora você vai resolver se você quer Ela é nesse comprimento ou cortar aqui no nozinho, eu vou provar Pra ver se eu corto ou não Trago já pra vocês verem como é que ficou Gente, agora eu vou cortar a gola, porque como ela é masculina, ela é muito quente E aí Eu vou só tirar essa parte dessa gola Tirei E aí E aí Tirei O que é que eu faço também Normalmente eu dou uns pontinhos pra não abrir na costura, tá? Bom, até ela ficou assim Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou Tirei E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti